Oi gente, aqui é a Gi do Suculentas da Amora. Hoje eu vim trazer para vocês uma atualização de algumas mudinhas que quem assiste aí o meu canal, quem curte o meu canal, já sabe que eu fiz algumas mudinhas no frio, na época do frio, do inverno, né? São mudinhas do dia 11 de maio. É folha de gila, folhas de Milky Way, folhas de várias plantinhas, né? Não vem ao caso aqui. Depois eu vou lembrando e vou falando. Mas antes de falar isso para vocês, eu gostaria de saber como é que está o sol aí na cidade de vocês, ó? Aqui tem algumas plantinhas minhas. Aqui está fazendo 30 graus, né? Então tem algumas que gostam de sol, sempre estiveram no mesmo local. Só que a partir dessa semana passada que começou a fazer 27, 28, 29, 30 graus, algumas agradecem, né? Olha essa opalina. Está bem compacta, bem bonita. Está bem? Então, ela, eu acho que ela está um pouquinho sentida, mas ela está ficando o dia inteiro no sol. Está com uma cor linda, 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 olha. Mas o meu pachifito, um ovífero, deu uma queimadinha e eu consegui tirar ele. E essa daqui que as pessoas, ó, essa minha também estava adaptada ao sol, ela fica do lado dessa outra planta, dessa autopalina. E mesmo assim, eu acho que, não sei o que aconteceu. Olha aqui as folhinhas dela. Vamos observar nossas plantinhas e ficar de olho, hein, gente? Porque, olha, não sei o que aconteceu. Só aquele lado que queimou, que foi o lado, acho que pegou mais, um pouquinho mais de sol. Então, vale aí a observação delas, né? Porque vocês sabem que todas as suculentas a gente cultiva no olhômetro, né? Sabendo o que que elas gostam e o que que elas não gostam. Então, vamos à atualização. Isso foi só uma diquinha pra vocês. Então, aqui, quem acompanha o vídeo, já viu, né? Olha as mudinhas como estão. Então, maio, junho, julho, agosto. Gente, vai entrar em setembro agora, né? Olha o tamanho... Esse aqui é um pote 11, tá? Olha, todas lindas, grande. Olha essa... Crispate Beauty. Só que tem o porém, né? Não são todas as folhas que germinaram. Olha, elas ficaram no substrato até começar a soltar o broto e raiz. Aí, eu comecei a molhar. Então, até então, eu não molhava elas, né? Ficaram só sobre o substrato e eu não molhava. Ó, algumas vão super bem, ó. Mas outras, ó... Esse Pachifitum, ó. É de haste floral. Essa Super Boom aqui, tá bem piquititica. Olha. E é do mesmo dia que eu coloquei. Eu coloquei todas elas, né? Essa daqui é a Kubik. Estão tomando o solzinho da manhã. Eu transplantei essa daqui. Tenho mais três, mas eu trouxe só algumas pra vocês darem uma olhadinha. Black Prince, eu até deixei uma lá fora. Todas, todas ficaram assim, com muitas cabeças. Todas as Black. Só que tem o porém, né? Tem algumas que tá gigante. E essas aqui não tá tão grande. Mas a gente vamos relevar, porque foi uma... Foi no inverno, né? Que eu tirei essas folhinhas. Ó, a diferença daquele Pachifitum, né? Aquele filhotinho de Pachifitum pra esse. Cada um reage diferente, tá vendo? Esse tá um pouquinho maior. Ó. E o mesmo jeito que eu cuido de um, eu cuido do outro. Tá vendo? Então, ó. Vou ter muitas mudinhas. Muitas mudinhas. Outra super boom, ó. Tá vendo? Outra super boom. Uma croma. Todas do mesmo dia que eu tirei pra fazer mudinha. Essa Orion. Também duas cabeças. E essa daqui é aquele bebezinho de Gila. Que eu prometi mostrar pra vocês. E vocês estão acompanhando que a folha não brotava. Também do 11 de 11 de maio. E ela está assim. Com duas cabeças. Eu tenho três folhinhas. E as três folhinhas brotaram com duas cabeças. Linda, não? É um potinho 11. Eu fiz aqui com ela. Só que depois eu lembrei. Que eu tinha feito o replante dela. Porque ela estava com nematóide. E eu reguei com... Eu sou dessas de fazer o teste. Me desculpe a unha aí, gente. Eu sou dessas de fazer o teste. Eu reguei duas vezes. Tipo... Uma vez. E depois de 15 dias, outra vez. Mas já tem mais de um mês isso. Com esse proverme. Que eu assistindo alguns canais. Eu vi que deu certo pra algumas pessoas. Então... Eu tinha essa gilva aqui. Há muito tempo. Eu acho que é uma gilva. Se não for, vocês me corrigem. E eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi desplantar aqui com vocês. Pra gente ver... Como que vai estar a raiz. Eu tirei algumas raízes. As que estavam mais... Com mais bolinhas. E o resto eu deixei pra mim. Fazer a rega com esse proverme. Pra ver... Qual vai ser a reação. Então vamos desplantar. Eu vou desplantar com vocês. Ela tá bem enraizada. Ela tá bem durinha. Ela cresceu bastante. E depois que eu lembrei, né? Que a gente não pode... Colocar outras plantas junto, né? Eu vou até dar uma olhadinha na raiz delas. Vamos ver. Vamos ver. E aí a gente vai fazendo o teste. E vai passando pra outras pessoas. Que aí, às vezes... Vai ajudando as amigas aí, né? Então vamos ver se tem bolinha, gente. Eu não vou lavar. Eu só vou... Pelo jeito não, hein? Ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E vou dar uma revisadinha aqui no meu olho, né? Aqui na câmera. Parece que não tem nada. É. Realmente. Quem tiver com nematóide aí, se quiser fazer a experiência, gente, pode fazer. Porque parece que não tem nada aqui. Eu reguei... Uma semana depois que eu plantei. Olha, tá... Olha, a raiz tá linda, tá vendo? Não tem nenhuma bolinha. Isso aqui é terra, ó. Tá vendo? Então... A experiência deu certo, hein? Obrigada, Sandra Brito. A gente sabe que é ela que faz as experiências dela e vai passando. E a gente, com o conhecimento que a gente vai tendo, a gente vai passando pra frente pra ir ajudando as amigas, né? Olha, o enraizamento dela. E olha, as raizinhas. Não tem nada, olha. Então, essa dica foi... Muito boa, né, gente? Então... Deixa eu colocar aqui, já olhar essas aqui também, né? Que são novinhas. Então... Eu vim passar essa diquinha pra vocês e mostrar as minhas mudinhas, como estão, né? Que agora vai começar a época da primavera. É a época da gente fazer os replantes. É a época da gente adubar nossas plantinhas. E... Ok, tudo ok aqui, ó. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha. E beijos e fiquem todos com Deus. Beijo. Beijo.